Fala rapaziada do youtube beleza tudo ok com vocês aí é o Ed com mais uma vídeo olá dessa vez eu vou trazer pra vocês o pack da libertadores aí a libertadores aí que o andres pés disponibilizou aí para a gente tá baixando e tá podendo fazer essa vídeo aula pra você beleza é nesse patch em todas as equipes da libertadores o que ele vem dizendo aqui tá dizendo essa equipe da bolívia esse time mais forte esporte boys colombia independente santa-fé independente e se ajude o ecuador se a ml barcelona se a sc independente del vale dole pin do pin sc é de paraguai tem o ser o porteno clube olimpiar clube guarani peru mas do peru tem fb melga universidade uruguai s a penarol clube nacional motividel andres venezuela zamora fc zuli fc contém as seguintes características e deixou aí para nós também é tudo certo nomes e logotipos corretos personalização jogador uniforme que tem um kit 2 e do goleiro nome dp não sei o que é reclamação a todos recriação de todos os estádios estratégia frequente corrigir os números rivalidade e fotos de dp banais em alguns clubes beleza galera eu creio que isso foi difícil para ele fazer eu sei que é osso e se perde aqui do ps3 é simples vou deixar aí ó vocês o blue e blest vocês vão instalar está com o tom direito extrair aqui aí a senha não é andres pegue peridão assim é nossa andres pés assim é deixa aqui ó senha beleza dá ok agora vocês estão vendo aqui aqui vocês podem copiar isso aqui ó copiar aí você vocês vão pegar o pedaço de vocês né vocês tem que ter vocês vão formatar ele então aqui é só esperar terminar de passar o arquivo para o pendrive e gg eu vou mostrar vocês no jogo aí algumas coisas beleza mostrar muita coisa não para o vídeo ficar muito longo vou mostrar algumas coisinha e eu agradeço desde já galera aí nessa vídeo aula espero que vocês tenham gostado e deixa esse joinha nesse vídeo aí galera eu vou deixar o canal do andres pés aqui também pra vocês tá fazendo uma olhadinha lá e na seguida também nele e aqueles que não são inscritos de sigam lá nós e é nós galera valeu até a próxima vídeo aula assim que deus permitir é nós valeu fui e aí 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 Tchau, tchau